Boa tarde à população de Jataí. Meu nome é Luiz Carlos Bandeira e eu estou gestor da Secretaria Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde de Jataí. Vem a público uma das raras aparições para combater algumas mentiras que foram vinculadas mais cedo por uma rede social. Uma pessoa sem a responsabilidade técnica adequada propala em verdades, dizendo que a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que foi fechada no dia 1º de junho de 2019, continua gastando em torno de um milhão por mês em montantes de gastos desde julho até dezembro. Para esclarecer a população e deixá-los tranquilos, a Secretaria de Saúde tem se esforçado ao máximo no empenho, no combate, na ajuda, no auxílio de todos os cidadãos que precisam dessa importante secretaria. O empenho para o ano inteiro de 2019 foi orçado em 1 milhão 288 mil. Essa é uma taxa anual para o gasto de 2019. Até o mês de junho foram gastos em torno de 866 mil reais, sendo que os valores propalados na dita anunciação de mais cedo são de 1 milhão, 1 milhão e 50, 1 milhão e 100 por mês. Isso é uma mentira. Os valores propagados dizem conta do total do montante acumulado mês a mês, de junho a dezembro. A UPA, após ter sido fechada, mantém responsavelmente a adimplência, o pagamento das contas de água, luz, limpeza, dedetização e segurança patrimonial. Portanto, não haveria como o Tribunal de Contas do Município, nem o Ministério Público, nem a responsável equipe técnica que trabalha comigo permitir que uma leviandade dessa pudesse acontecer aos cofres públicos. Venho de público transformar isso em esclarecimento e tranquilizar toda a população. Quero colocar as portas da Secretaria de Saúde abertas a todos aqueles que, responsavelmente, desejarem entender, acompanhar e auxiliar nesse árduo, difícil e bastante complicado processo de administração da saúde. Muito obrigado a todos e boa tarde.